Conheçam o Núcleo de Pesquisa e Apoio Didático em Saúde, pertencente ao Instituto de Ciências da Saúde, o FMT-Sinó. Este núcleo é composto de cinco unidades de perfil próprio e autônomas. São eles o Laboratório de Imunopatologia e Doenças Tropicais, o Laboratório de Doenças Metabólicas e Cardiovasculares, o Laboratório de Procedimentos Experimentais e Apoio Didático, o Biotério Satorial e o Laboratório de Neuropsicobiologia Experimental e Toxicologia. Este é o Laboratório de Imunopatologia e Doenças Tropicais. Aqui realizamos pesquisas nas áreas de parasito, imunologia e cultura celular, testes que avaliam o efeito de substância derivada de plantas e animais em células, como, por exemplo, testes antimaláricos e antimutagênicos. Olá, este é o Laboratório de Doenças Metabólicas e Cardiovasculares. Neste espaço, nós desenvolvemos experimentos nas áreas de fisiologia, farmacologia e imunologia. Algumas das técnicas empregadas neste espaço são a técnica de Weston Lodge, análise de tecidos isolados em banho de ovos, técnica de ELISA e análises laboratoriais com soro e plasma de animais de experimentação. Aqui estão realizadas as aulas práticas com os professores vinculados ao núcleo e também procedimentos experimentais, como cirurgias e sacrifício dos roedores. Este laboratório é chamado de Laboratório de Procedimentos Experimentais e Apoio Didático. Este é o ambiente onde ficam os roedores, chamado de teotério. Aqui os animais ficam em caixas específicas, separados de acordo com os grupos e tipos de pesquisa que são realizados com eles. Todos os procedimentos são aprovados pelo Comitê de Ética Animal. Neste local, chamado de Laboratório de Neuropsicobiologia Experimental e Toxicologia, são realizados experimentos na área de Psicologia, Neurologia e Toxicologia. Aqui são feitos testes que avaliam o comportamento de roedores, testes que quantificam elementos em diversos tipos de amostras, sendo o mais comum deles amostras de sangue. O NUPADES é composto por uma equipe de 4 técnicos, 17 docentes e um número variável de alunos por semestre. Vários alunos desenvolvem suas pesquisas aqui neste espaço, juntamente com seus professores. São alunos de graduação da área da saúde e também de pós-graduação, mestrado e doutorado. Temos também a nossa página no Instagram, arroba nupadsinob, onde postamos informações sobre as atividades que são desenvolvidas por aqui. Siga a gente lá para ficar sempre ligado. Tchau! Tchau!